Isso mostra que esse progressismo que não coloca o povo como vanguarda ativa, Romo, como protagonista fundamental, não tem capacidade de ganhar o centro. Quero fazer uma outra reflexão muito importante, é meu juízo, Romo, o que a experiência concreta explica, tanto para o Evo, para justificar a candidatura de Luiz Arce, como para Lula, como para Rafael Correia. Qual é o tema? O tema é o seguinte, todos os liberais estão realmente impressionados com o fato de que a economia na Bolívia estava extraordinariamente bem e que, a despeito disso, não se compreende como uma economia que crescia em média 4%, 4,5% ao ano e com a chamada inclusão social, estava recebendo das classes dominantes do imperialismo um golpe. Isso é de uma inocência que é imperdoável. Quer dizer, o sujeito se vincula ao PIB para ver se... Vai ter golpe ou não. Se vai haver golpe ou não. Quer dizer, isso é uma coisa de imbecis. Eu tenho que dizer, não com arrogância professoral, mas de quem pertence a uma escola de pensamento crítico, que é a teoria marxista, que é a teoria marxista de Peneis, desanalise o desenvolvimento capitalista. Então, a grande questão que Luiz Arce está colocado aí para ganhar o centro. Agora, veja, não se ganha o centro com uma candidatura. Qual foi a estratégia de Evo Morales, da inclusão social, e de Lula, de fortalecimento das classes médias? Não ocorreu só a ideia de que o Brasil era um Brasil de classe média. Ocorreu, sobretudo, Romulo, e é isso que eu queria chamar a atenção dos personaltos, liquidar aqui um polo operário que tinha dentes para morder. Quando se dissipou uma consciência de classe, da classe trabalhadora, do proletariado brasileiro, que cada vez mais se amplia pela uberização, pela terceirização, por tudo que você quiser, está aumentando a classe trabalhadora, o PT, as organizações de esquerda, não dão consciência de classe para esse setor. Quando não dá consciência de classe para esse setor, que são as amplas massas, é impossível ganhar o centro, porque o centro não se ganha com a candidatura de Luiz Arce, ou colocando um liberal como o Haddad. Se ganha com medo que as classes dominantes possam ter das classes subalternas, da capacidade de mobilização. Então não é colocando um engomadinho na televisão. Estamos todos abandonados aqui, jogados. Porque quando chegam as eleições, todo mundo quer voto. Aí depois esquece da gente. A gente é obrigado a votar, quando eles ganham, o que eles fazem? Dá as costas.